Semana cheia de novidades do Notícia Boa Paraná. Governo entrega obras de duplicação do contorno oeste de Cascavel. São mais de 14 quilômetros de construção. Mais uma obra concluída. E a expansão da Olha de Matinhos está no finalzinho e chega a 88% de execução. No verão, todos vão curtir a praia de Caranova. É um baita investimento. E Curitiba é eleita a cidade mais inteligente do mundo. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. É um baita investimento que trabalha e cuida.